A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional autorizou nesta quarta-feira o repasse de novos recursos para municípios atingidos pelas enchentes no Acre. Foram R$ 185 mil para Porto Acre e R$ 701 mil para Brasileia. Também foram liberados R$ 3.135.000 para o Estado. Além dessa verba, desde a cheia histórica do Rio Acre na semana passada o governo federal já liberou mais de R$ 7 milhões para as ações de socorro. Esse dinheiro deve ser aplicado na assistência às vítimas e também no reestabelecimento de serviços essenciais. De Brasília, Ana Gabriela Salles.